A questão da Anne, com a Carol num cochicho, tem uma questão do Albert lá que viu Pelanza fazendo um sinal para um sonzinho num determinado momento. São muitas questões e a direção está vendo isso. Eu estou indo para Itapcirica e o que eu recebi de informação até agora do Carelli, do Porco, da direção e da produção do Power Couple, é que eles estão olhando todas as imagens, acompanhando tudo e que a votação está suspensa. E que eles vão me dizer o que vai acontecer eu chegando lá. Então eu estou tentando ligar para eles, eles não estão nem me atendendo nesse momento. Toca, toca, toca e ninguém atende. E eu estou aqui numa situação, gente, num nervoso, porque assim, jogar água virou moda agora? É, gente. Jogar água é uma atitude agressiva, mas não é uma agressão que pode machucar você, né? Então, jogar água não é uma questão da Anne. Bom, então vocês viram aí, né? O vídeo repetiu. O comentário está desativado, eu vou ativar ainda nesse vídeo, tá? Eu já estou colocando aqui na tela, mas enquanto eu vou colocando, a gente vai comentando sobre a situação, que é a seguinte. A Adriana aí, nada mais nada menos, está explicando o que que, o motivo da votação está suspensa, né? Que é o lance da Anne lá mesmo, a produção está avaliando, está revendo as imagens. Ela ainda explicou sobre a situação ali, de jogar água e tudo mais, né? Que ela foi questionada ali e tudo mais. E ela disse que jogar água, apesar de ser uma atitude agressiva, não necessariamente é uma agressão, porque não vai machucar a água, não vai te machucar. Igual eu falei ontem, eu falei ontem aqui no canal. O lance de você jogar água, se ela está com a garrafa, aí sim, aí sim. Mas como ela jogou apenas água, tudo ok. Quando o Rogério tinha jogado suco no Cartolouco, não aconteceu nada. O Rogério foi expulso por motivos de quebrar a janela. Foi uma parada além, não foi relacionada à água. Não foi porque ele está com a água e pegou na TV lá, não foi nada disso. Foi outra situação, né? Foi depois. Mas o lance daí também não daria nada. Agora, o lance da Carol pegando o prato, aí sim é alguma coisa que possa ser avaliada também, né? A questão da Carol, porque ela pegou um prato e ali sim ela está oferecendo risco ao outro participante. Porque o prato, sim, se ela jogar, ela vai machucar, né? Mas enfim, a gente vai continuar acompanhando todas as informações e trazendo aqui para vocês. Vocês podem deixar os comentários aqui do lado, que nos próximos vídeos eu vou ler a maioria, beleza? Até lá! Tchau!